Serpente e cruel Fez o homem cair, achou que venceu Bem ali no jardim, o tempo avançou Surgiram os heróis da fé, lutaram, romperam Mas o mal ficou de pé Mas uma promessa ia se cumprir No ventre de uma mulher ia surgir Uma semente que a mão de Deus plantou Era Jesus, o Salvador O pecado estava sufocando a humanidade Mas a tal semente esmagaria a maldade Chegou o nosso herói, espírito de sua glória O calcanhar ferido que mudou toda a história Ele chegou Sem espada, sem escudo, ele não tinha lança Ele chegou Pra estabelecer o reino com nova aliança Seu calcanhar foi ferido, a profecia se cumpriu E a serpente que um dia tanto riu Esmagada será Ele chegou Sem trono, sem coroa, sem cavalaria E caminhou ao matador o seu sangue é o que valeria Pra por um fim, um erro que iniciou no jardim E agora diferente será O calcanhar ferido, a cabeça da serpente Esmagada Mais uma promessa ia se cumprir No vento de uma mulher ia surgir Uma semente que a mão de Deus plantou Era Jesus, o Salvador O pecado estava sufocando a humanidade Mas a tal semente esmagaria a maldade Chegou o nosso herói, espírito de sua glória O calcanhar ferido que mudou Toda a história Ele chegou Sem espada, sem escudo, ele não tinha lança Ele chegou Pra estabelecer o reino com nova aliança Seu calcanhar foi ferido, a profecia se cumpriu E a serpente que um dia tanto riu Esmagada será Ele chegou Sem trono, sem coroa, sem cavalaria E caminhou Ao matador, o seu sangue é o que valeria Pra por um fim, um erro que iniciou no jardim E agora diferente será O calcanhar ferido a cabeça da serpente Esmagará O Deus de paz O Deus de paz Esmagará Satanás Colocará Colocará Aqui debaixo dos meus pés Eu vou pisar Eu vou pisar Com muita força livre Sou morrer o velho adão Morreu o velho adão Em Cristo eu nasci Voltei a minha origem Estou de volta E voltamos daqui Ele chegou Seu calcanhar foi ferido a minha lança O seu sangue é o que valeria Pra por um fim, um erro que iniciou no jardim E agora diferente será O calcanhar ferido a cabeça da serpente Esmagará O calcanhar ferido a cabeça da serpente 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 O calcanhar ferido a cabeça da serpente